Quando eu peguei você, você estava vagando perdido. Eu o salvei. É essa a gratidão que recebo de você? Eu quero estar com meu pai e não com você. Está bem então, seu rato. Talvez tenha razão. Por que estou perdendo tempo com uma bolsa de ouro quando mereço o trono de Eternia? E você, seu pirralho, irá me ajudar a pressionar o rei e a rainha. Mas, afinal de contas, o que será essa visão? Papai! Papai! Onde quer que esteja? Me ajude! Eu devo estar começando a imaginar coisas. Eu lhe asseguro, Mecanec, que não está imaginando nada. É de fato o seu filho. Quem é você? O meu nome é Marzo. Sou o Conde Marzo. É claro que espero não continuar Conde por muito tempo. Dê uma olhada em seu próprio filho, Mecanec. Onde ele está? Onde está meu filho, Marzo? Pensei que fosse mais agradecido, já que salvei a vida dele da Montanha do Dragão. Eu lhe garanto que ele está a salvo e muito bem. E muito interessado no pai dele. Leve-me até ele, Conde Marzo. Por favor. Nada me daria maior prazer. Entretanto, antes, eu preciso de um favor seu. Qualquer coisa. Ótimo. Eu quero que me entregue o rei e a rainha. E eu entregarei seu filho em suas mãos. Como? Mas por quê? Porque assim o trono será meu. Rei Marzo. Rei Marzo. Eu gosto do modo como soa. Não, Marzo. Eu não trairia o meu rei nem a minha rainha. Nem mesmo por seu filho. Eu não posso. Você é um tolo, Mecanec. Mas mudará de ideia. Papai, ajude-me. Não desista, meu filho. Estaremos juntos em breve. Eu lhe promesso. E essa é a história. O Conde Marzo mantém o filho de Mecanec prisioneiro. Ele quer trocar o menino pela rainha e o rei. Por isso, acho que você deve ir junto para o caso de Marzo tentar aprisionar o rei e a rainha. Tem montanhas ali adiante. Então eu vou na frente para investigar. Fora, mas que sorte. Um oásis. Atrás daquelas rochas há um oásis. E dentro dele há um velho porte. Será um bom lugar para descansar um pouco. Boa ideia, Mecanec. Nave, você está bem? Eu não me sinto muito bem. Deve ter algum defeito no controle do computador. Sim, Mecanec. Acompanhe o rei e a rainha até o oásis. É muito arriscado ficar num só lugar por muito tempo. Encontraremos vocês. É estranho. Eu não me lembro de nenhum oásis entre essas rochas. E também não me lembro de nenhum forte. Com este calor, eu pouco estou ligando que seja uma miragem. Ah, está ligando sim, Pacato. Afinal, não se pode beber água de uma miragem. Ela não é real. É uma armadilha? Sabia que havia algo errado neste lugar. Marzo. Ah, Mecanec. Veja o que gosta de meu pequeno oásis. E teve a gentileza de trazer o rei e a rainha, não é? Ah, não preciso disso por muito tempo. Agora eu tenho vocês. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Responda de uma vez, Marzo. Onde está o meu filho? Chameira. Papai. Philip. Como vende? Devia ter aceito a minha oferta quando teve chance, Mecanec. Agora você perdeu sua rainha, seu rei e também o seu filho. Já chega de truques e trapaças, Conde Marzo. Hey, man. Ora, nos encontramos de novo. Alegro-me que tenha vindo. Eu tenho alguns truques em minha manga que eu estava guardando para você. Não tente nenhuma tolice, Himmel. Você agora está cercado. Ele está dizendo a verdade desta vez. Pegue o rei e a rainha. Vamos, depressa, seu tolo. Você perdeu, Himmel. Eu peguei todos eles. Parece que eles não voltam mais. Muito obrigado, Himmel. Não há o que agradecer. Agora vamos procurar o rei, a rainha e o seu filho. É triste. Não se preocupe, Mecanec. Eu tenho a impressão de que vamos conseguir recuperá-lo. O esconderijo de Marzo deve ser em algum lugar por aqui. Eu sugiro que nos separemos e procuremos a entrada. Tem razão. Vamos começar. E quanto ao arco, onde é que ele está? Ele está a salvo, Tila. Eu não creio que precisaremos da ajuda dele. Eu tenho o Mecanec e o Gato Guerreiro também. E a mim. E a mim também. Não dá para perder com um grupo destes. Eu preciso de alguém para basculhar o topo das rochas. Eu faço mesmo. Não adianta. Não vamos encontrar o esconderijo de Marzo desse jeito. Ih, eu acho que estou vendo coisas. Nossa, eu joguei duas pedras e elas atravessaram aquela rocha. Aquela rocha não é real. É mais uma das mágicas de Marzo. É, acho que você encontrou a entrada. Se for realmente uma ilusão, nós podemos passar através dela. Vamos lá, Gato Guerreiro. Pule! Vamos ver agora o que Gimeno está tramando. O quê? Como conseguiram entrar aqui? Temos que fazer alguma coisa logo. Nós temos que sair daqui. Não podemos. Temos que tentar, Filipe. E se a aranha nos pegar? Não vimos nenhuma ainda. Temos que nos arriscar. Veja, a aranha! O que eu posso fazer? A minha flauta. Não chegue perto, Filipe. Espero que a aranha goste da minha música. Tanto quantas pessoas, Majestade. A música a está fazendo dormir. Vamos fugir antes que ela perceba que a sirenata acabou. caiu dentro de um poço de vespas. O que foi, Mecanec? O rei está na caverna de cima. Então vamos depressa, porque nós não temos tempo a perder. Ih, olha o cara de pedregulho aí. Até que foi muito bom esse seu truque, escravo. Mas vamos ver se você consegue me vencer. Rápido, He-Man, o garoto caiu do poço. Filipe! Oh, papai! Meu filho! Talvez possamos usar aquela teia. E só temos uma chance. Prepare-se, filho. Eu quero que você se agarre em meu pescoço e segure bastante firme. Parece que perdemos a melhor. Então, você estragou meus planos desta vez, He-Man. E estraguei com o maior prazer, Conde Marge. Você sabe o quanto é difícil para pessoas como eu ter uma boa vida em Eterna com pessoas como você por perto. Isso porque o seu conceito sobre boa vida não inclui ninguém além de você, Marge. Eu vivo há milhares de anos, He-Man. E vou viver mais do que você. No final, veremos quem reina sobre Eterna. É tão bom estar nos seus braços, paizinho. É muito bom estarmos juntos de novo, não é, Felipe? Pois é. E é sempre como pai e filho devem estar. Devem se lembrar no momento em que meu pé escorregou quando eu escalava a rocha Ingram. E de Felipe, quando o tropeçou ao fugir da aranha, ele caiu num precipício enorme. Quando vocês estiverem escalando, andando ou correndo, tem que ter sempre muito cuidado. Olhem onde pisam para não escorregar nem se machucar. Lembrem-se, o importante não é chegar rápido, mas chegar em segurança. Tchau. Tchau.